A Orquídea tem domínio, tem reino, divisão, classe, ordem e família. A Orquídea tem tons, cores, brilhos, diferentes encantos para diversos espantos. A Orquídea tem algo que projeta a beleza, a bondade e o cuidado. Um retrato que espelha um bem-estar físico, emocional e intelectual. A Orquídea faz ver o amor como um sentimento capaz de apreciar o diferente. O amor tem algo de diferente no que se faz tão igual. A Orquídea é para ser observada, porque revela muito para quem a vê. Especialmente onde há luz. É esta a sua função. O belo, o bom e o sensível. Paz e bem. A Orquídea é para ser observada, porque revela muito para quem a vê. A Orquídea é para ser observada, porque revela muito para quem a vê. A Orquídea é para ser observada, porque revela muito para quem a vê. A Orquídea é para ser observada, porque revela muito para quem a vê. A Orquídea é para ser observada, porque revela muito para quem a vê. O que é isso?